Olá, amiguinhos e amiguinhas do meu coração! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do seu querido amigo Gabis! Aê! Parabéns por estar aqui e se preparem, minhas crianças, porque hoje eu estou prestes a mostrar pra vocês aí como que vocês carregam uma Carabiner 98 enquanto vocês fumam uma puta numa pedra de crack! Muito bem, brincadeiras à parte, está na hora da gente falar um pouco sério aqui, então não pula essa parte do vídeo porque é extremamente importante, especialmente se você que está me vendo aí é um pai ou uma mãe de alguma criança que está assistindo esse vídeo. Ao longo desses quase 10 anos de canal, eu já fiz questão de deixar claro inúmeras vezes que esse canal aqui não é um canal infantil. Desde os primeiros vídeos que eu postei aqui nesse canal e que inclusive na época eu ainda gravava com meus amigos, o meu foco nunca foi direcionado pra fazer vídeos pra crianças tanto que desde aquela época até hoje os vídeos contém palavrões, palavras pesadas, piadas, temas extremamente pesados pra que uma criança assista e eu honestamente acredito que isso fique bem claro pra qualquer pessoa que assiste qualquer um dos meus vídeos. Mas Gabis, o seu canal está focado em Friday Night Funkin' Todos sabemos aqui que Friday Night Funkin' é um jogo infantil, não é mesmo? As crianças jogam a rodo, isso tá popularizando entre as crianças? Pois é, aí é que tá a grande confusão e eu espero esclarecer isso de uma vez por todas pra vocês Friday Night Funkin' nunca foi e nunca se vendeu como um jogo infantil Inclusive pras pessoas que acham que eu tô buchitando, você pode usar uma simples ferramenta aí que eu acredito que seja bem acessível pra todo mundo, que no caso é o Google pra pesquisar a faixa etária e o porquê dessa faixa etária dentro do jogo do Friday Night Funkin' O jogo possui inúmeras piadas e referências sexuais Cenas de sangue e violência explícita, como é o caso de uma cabeça que aparece em cima de uma árvore de Natal lá na semana 5 do jogo E é claro, sem contar também na semana 7 que o pico tá sentando o dedo em todo mundo Inúmeros palavrões e inclusive um desses palavrões é quase que considerado uma palavra proibida lá fora E entre diversas outras coisas que eu nem vou contar aqui, até porque eu não sei porque o jogo final ainda não lançou E não, eu não tô considerando mods aqui Eu tô considerando o Friday Night Funkin' original lançado em 2020 Oh Gabs, mas veja bem, o jogo é todo coloridão, cheio de desenho, cheio de artes cartunescas Você acha mesmo que eles não fizeram isso para crianças? Só porque uma parada tem um trabalho de arte mais cartunesca, não significa que seja pra criança Discorda de mim? Achou ruim? Então vai reclamar com os criadores de Friday Night Funkin' E também com os criadores aí dessas inúmeras obras e exemplos que eu mostrei pra você Mas Gabs, não seja ingênuo, você sabe que tem crianças sim que assistem o seu conteúdo, não é mesmo? Sim, eu concordo plenamente, não é ingenuidade na minha parte Eu tenho plena ciência de que tem sim crianças que me assistem e que não são poucas Só que aí tá a parte que vocês se esquecem Eles são meu público, não são meus filhos A partir do momento que eu deixo claro nos meus vídeos que o meu canal não se trata de um canal infantil Sinto muito pela grosseria, não é problema meu Quantas mensagens de pais das minhas redes sociais eu já não recebi falando Não, você fala muito palavrão e meu filho assiste você e não sei o que, você deveria parar com isso Não, não, não sou eu que deveria parar com isso, é você que deveria controlar o que seu filho assiste ou deixa de assistir Mas Gabs, como que eles iriam saber se no seu vídeo você não deixa claro, você não deixa um outdoor lá? Olha, eu sei que o que eu tô prestes a pedir aqui pode ser muito difícil e muito complicado pra algumas pessoas Mas faz o seguinte, vê pelo menos 10 segundos no meu vídeo É só isso que eu te peço, vê 10 segundos no meu vídeo que você vai ver que não é um conteúdo infantil Como por exemplo é o caso desse vídeo aqui que muitos idiotas por aí quiseram usar como exemplo de que Nossa, o Gabs é um Hitler, o Gabs é um maldito, o Gabs tá divulgando coisas sexuais para criança Ele é um Hulk BR, ele faz Elza Gate, os caralha 4 Dá uma conferida nos primeiros 20 segundos desse vídeo Meus queridos e minhas queridas, eu já vou soltar o papo reto pra vocês desde já, tá bom? Se você aí que tá vendo esse vídeo é menor de idade, dá o fora daqui Vai assistir outra coisa, eu tenho certeza que tem muito mais coisa bacana no YouTube E pra começo de conversa, Friday Night Fuck nem se trata de um jogo infantil Mas esse mod especificamente aqui, ele não é adequado pra menores de 18 anos Tá entendido? Caiu fora daqui já? Só estamos os adultos aqui? Eu espero que sim, tá? O aviso foi dado Não fala que não avisei depois, beleza? Beleza, então vamos lá Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pois é, é muito fácil pegar as coisas fora de contexto e sair espalhando por aí Como se eu fosse um filho da puta sem nem sequer conhecer a minha pessoa e o meu trabalho Quem me acompanha aqui na porra desse canal Ou até mesmo no meu canal secundário que é o Gabs Bandicoot Ou até mesmo no meu canal de lives que tá parado durante um tempo aí Porque eu tô organizando algumas coisas, mas enfim, isso não veio ao ponto Sabe muito bem que eu não sou esse tipo de pessoa E não vai ter filho da puta apontando na minha cara não falando que eu sou, tá? Mas Gabi, se fosse somente pelo Friday Night Funkin tava bom Mas você também joga outros jogos infantis pra criança no seu canal Você joga Sonic, você joga Mario, entre outras coisas Eu me sinto até meio idiota deixando claro aqui o porquê que esse argumento é uma merda e não funciona Mas beleza, vamos lá Eu vou usar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar claro pra muitas pessoas Digamos que eu sou um canal que gosta de falar sobre jogos e filmes antigos E que eu faço críticas pesadas a esses jogos, né? Eu falo bastante palavrão, eu bebo cerveja, eu mijo e cago nos jogos Eu faço uma porrada de atrocidade Só que os jogos que eu jogo é Mario, é jogo do McDonald's, é Sonic, que são jogos infantis Isso automaticamente faz eu ser um canal infantil? Não! Não faz! Se você achou ruim, então vai lá reclamar com James Rolfe, dono do canal Cinemassacre E protagonista de uma das melhores séries aí, uma das séries mais longas do YouTube Que no caso é a Angry Video Game Nerd Que basicamente é o exemplo que eu dei aqui É um cara que fica falando um monte de merda sobre os jogos Fala palavrão pra caralho, enche a cara em diversos vídeos, caga, mija nos jogos Mas ele tá lá jogando jogos da nossa infância Essa é a proposta do canal Qualquer boçal por aí consegue abrir qualquer vídeo do YouTube E identificar a linguagem que o criador de conteúdo quer passar Se é pra criança ou se não é Da mesma forma que eu já joguei Outlast aqui no meu canal Eu também já joguei Toy Story 2 do Playstation 1 E aí? Quem é você pra falar que o meu conteúdo é infantil ou não? Eu posso muito bem trazer um jogo da minha infância que eu gosto de jogar até hoje Como é o caso de Sonic, por exemplo E falar sobre assuntos pesados Sobre, tipo, sei lá, abuso doméstico Sobre algum crime que rolou Como é o caso de muitas lives, cara É só você pegar qualquer VOD da minha live e assistir, velho Não precisa de muito pra isso não, tá ligado? Mas Gabs, as suas thumbnails são desenhadas, coloridas, chamativas e apelativas Isso não é conteúdo infantil? Eu concordo em partes com isso Apelativas e chamativas? Sim, são É o jogo do YouTube É uma thumbnail clickbait Eu não tô cometendo crime Eu não tô colocando os mamilos na tela Eu não tô colocando um hentai de Sonic Eu não tô colocando um cuzão na tela São thumbnails chamativas, sim Eu tenho ciência disso e eu sei que é assim que funciona, tá ligado? Agora, essas thumbnails serem consideradas como contando infantil Porque são em desenho e porque são coloridas? Voltando mais uma vez ao meu argumento a respeito do Friday Night Funkin Não é porque uma parada é em desenho e é colorida Que significa automaticamente que isso é uma parada infantil Você tem que ver o contexto pra você saber o que se trata primeiro Por fim, eu espero profundamente que tenha ficado bem claro Que o meu canal não é um canal infantil, tá bom? Então, se você aí tá vendo e você é criança Por gentileza, mostra esse vídeo completo pros seus pais Mostra o conteúdo pros seus pais E deixa eles dizerem se você pode me assistir ou não Beleza? Inclusive, nesses últimos meses aí As pessoas que me reconheceram na rua Que me pararam pra tirar foto e tudo mais Na maior parte eram crianças Junto com os pais E os pais pegando, tirando foto, agradecendo e tudo mais Eu vou tratar todo mundo igualmente bem como eu sempre fiz A educação que os pais dão pra criança XYZ Não é assunto meu Então eu espero que tenha ficado bem claro aqui Que eu não sou um canal que traz conteúdo focado no público infantil Nunca foi e não quero ser Ok? Deixei claro isso agora? Cara, meus vídeos tem palavrão Tem assunto pesado Tem violência Tem gore Tem porra de sangue Tripa aí Cabeça sendo arrancada Cara, nunca foi um público pra criança, tá ligado? E eu nunca me vendi dessa forma Nunca quis me vender dessa forma E eu vou ser 100% franco com vocês Se eu realmente fosse um canal Que me vendesse por aí Como um canal infantil Cujo público-alvo são as crianças Cara, eu nunca traria conteúdo adulto aqui Eu nunca traria conteúdo inadequado aqui Cara, isso aí não faz parte dos meus ideais, velho Eu acho uma puta de uma canalista do caralho, velho Pra mim não encaixa, velho Não encaixa Não tem desculpa, tá ligado? E tudo bem Você pode discordar Você pode ter a opinião que quiser Discordanças fazem bem aí pra saúde Pra sociedade, tá ligado? Eu ouvi inúmeros contrapontos a respeito disso Mas eu continuo batendo o pé no chão Eu não acho correto Se fosse um conteúdo transformativo Beleza, tá ligado? Tipo, sei lá Batatinha feito 1, 2, 3 É um jogo infantil Tá ligado? Não tem problema você fazer isso no seu canal Não tem problema nenhum O problema meu é quando você coloca round 6 no título E a porra daquela boneca Que mata todo mundo metralhado na thumbnail Num canal que fala com o público infantil Eu não faria isso Eu não sou um canal infantil Por isso que eu trouxe aquele mod Friday Night Funk do round 6 Por fim, eu queria deixar bem claro Que eu não estou atacando nenhuma pessoa em específico Mas sim uma atitude que eu vi recentemente Que vocês obviamente já sabem qual é Tá ligado? Eu não vou fingir que vocês não viram Toda a treta e a repercussão que deu lá no Twitter Então vocês já sabem do que eu estou falando Eu não critico pessoas Eu critico atitudes E essa atitude eu não achei correta Mas eu não tenho absolutamente nada contra Contra um do infantil Abrir banheira de Nutella Abrir banheira de Nutella é foda, né? Abrir Nutella Botar na banheira Abrir um monte de saco de doce Tá ligado? Pra mim é um público infantil Tá ligado? Foda-se Eu nunca tive problema com isso E não vai ser agora que eu vou ter, tá ligado? Só que esse tipo de atitude que eu citei aqui Eu não acho correta E eu estou na minha liberdade Você tem a sua liberdade de postar o conteúdo Que você quiser na plataforma E eu tenho a liberdade de expressar a minha indignação Com o que eu vi aqui Não tem problema E você tem a sua liberdade de vir De discordar De argumentar Enfim, é uma bagunça É uma suruba total, tá ligado? A gente pode ficar à vontade E livre A gente está sujeito a isso Somos criadores de conteúdo E as pessoas têm que estar sujeitas a críticas Inclusive eu, tá ligado? Ou você acha que eu não escuto merda pra caralho Por trazer Friday Night Funk aqui no canal? Fala pra mim Você acha que eu não escuto? Você acha que a galera não enxerga A saudade de quando o seu canal era bom? Eu escuto pra caralho, tá ligado? E não tem problema, velho Tem comentário que eu até dou risada pra cacete, velho Mas no final das contas É o meu conteúdo Se você aí acha que é errado Eu estar trazendo Friday Night Funk Estar trazendo conteúdo que eu gosto Estar mudando o meu conteúdo Não tem problema Você está no direito de achar Que o meu conteúdo é errado Bacana Legal Tranquilo Quando eu postei aquele meu vídeo lá Do Sonic.ez One Last Time Lá, cara Que choveu nos comentários Da galera falando Finalmente um jogo.ez Nossa, tô feliz demais Que você veio trazer isso aqui Cara, quando a pessoa Vem comentar na moral, velho Eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Eu gosto de crítica construtiva Agora, quando é hater xingando Aí não tem jeito, né? Eu vou ter que jogar navalinha Lá dos bans do canal Não tem jeito, velho Já pensou que merda Que ia ser Se todo mundo concordasse com tudo, velho Essa é uma bosta Não ia ter a menor graça Não ia ter diálogo Não ia ter conversa E eu honestamente priorizo isso Eu priorizo a discussão, tá ligado? E novamente, uma discussão Não é a ponto de você convencer Outra pessoa a ter a mesma opinião que você É troca de conversa É troca de opinião É diálogo, tá ligado? Dito isso Essa é a minha opinião A respeito do assunto Você aí que tá me assistindo Pode ficar à vontade Pra concordar ou discordar Que não tem problema nenhum Só que vocês aí Que me fizeram inúmeras críticas construtivas A respeito aí De que eu deveria realmente Deixar mais claro Qual é o meu público-alvo Vocês estão certos Vocês me fizeram pensar E eu de fato Vou começar a fazer isso E é exatamente por isso Que a partir de hoje Eu vou estar colocando Essa obra-prima aqui Que vai descer direto dos céus Aí no começo De todos os meus vídeos A partir de hoje Atentem-se Olha só Isso é de outro mundo, bicho Eu honestamente espero Que a partir de hoje Fique bem claro Qual é o público-alvo Do meu canal E que a gente não tenha Mais manipulação De informação Nem esse tipo de coisa Se você aí Tem essa idade Ou é mais velho Do que isso Pode assistir à vontade Que não tem problema Agora se você é mais novo Consulte os seus responsáveis Pra saber se você pode Estar assistindo isso aqui Pede pra eles darem uma avaliada Pra ver se é muito pesado Se não é Enfim Aí é com seus pais Tá bom? Beleza? Muito bem Agora que eu desabafei Tudo que eu queria desabafar Aqui com vocês Meus amiguinhos E meus amiguinhos Vamos jogar um Tá bom Pera aí Não vou fazer essa putaria toda Tá ligado? Vamos jogar hoje aqui O mod do Suicide Mouse Que no caso É o rato do demônio Tá ligado? Parece que isso aí é um mod Completo aí Com várias músicas novas Uma identidade visual Fantástica E parece que tá mais aterrorizante Que os outros que eu joguei aqui Tô muito curioso pra ver O que que é essa parada E bom Eu não tenho mais por que Me estender aqui Até porque eu já me estendi demais Então eu vou pedir Pra que você que tá me assistindo Aí agora Deixa um like nesse vídeo Pra fortalecer o trampo Que eu faço aqui nesse canal São vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre ratos da Deep Web Mentira Sobre Friday Night Funk Mais recentemente Eu comecei a trazer Jogos.ez também Então Você que tá com saudade Desse Soniczinho Com o olho todo menstruado Pode ficar à vontade aqui Pra acompanhar o nosso trabalho Tá bom? Então Se inscreva aqui Pra não perder nenhuma novidade E sem mais enrolação Eu acho que eu não preciso Falar mais nada Tá ligado? Meu pau na sua mão E vamos pra gameplay É isso Aqui estamos Senhoras e senhores No mod Suicide Suicide Night de novo Por que você fala Suicide Night Noite do suicídio Sunday Night Suicide Reimaginated Você vê que tá Reimagined Eu não sei se isso tá correto Mas enfim É o mod Do Mickey Mouse E do Satanás Reimaginado Tá ligado? Esse é o ponto E eu já gostei Bastante Bastante Da identidade Disso aqui O Mickey Ele tá todo Meio que craquelado Tá ligado? Eu gosto Eu não sei o estilo De desenho que é esse Mas eu pessoalmente Gosto bastante Eu adoro Tá ligado? Adoro! E eu gostei Que já tem a carinha Do Mickey Mouse Ali atrás Já me encarando Bonitamente Eu vou aqui No Storm Mode Apesar de que Pelo que eu sei Não tem cutscene Aqui Tá ligado? Inclusive aquele Mickey Lá atrás Ele é o Mickey Das aberturas Dos desenhos Da Disney Pois é Loucura 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 Tá Aqui então tá Essa semana No caso é a semana nova Que é a semana mouse Semana Mickey Semana três bolinhas Tá ligado? E Bom O nome da semana Acho que é o mesmo Tem as duas músicas Que no caso é Unhappy E a Rap A Rap sendo Tipo a minha música Favorita de todas Tá ligado? Mas pelo que eu verifiquei Parece que tem mais música Pela duração Pelo menos dos vídeos Que eu vi Que eu não vi os vídeos Não vi as músicas Mas eu sei que tem mais coisa aqui Pelo menos eu espero que tenha Espero que eu não tenha Baixado o bagulho errado Mas enfim Eu vou aqui na semana Porque provavelmente Deve ser no Storm Mode Deve ser aquelas músicas Secreta do Satanás Tá ligado? Então Vamos lá Apesar de que eu acho Que as cutscenes Não mudam infelizmente Seria legal se eles mudassem As cutscenes também Eu não sei também Foda-se Vamos lá Ué, cadê a cutscene? Não vai começar a cutscene? Travou a cutscene? Morreu a cutscene? Morreu o jogo? Morreu o jogo Ah tá Começou Eu tô com uma mania Dos jogos demorarem Pra caralho Pra startar aqui Especialmente Friday Night Funk Ou jogo pesado De 15GB Meu Deus do céu Vamos lá É muito boa Essa cutscene É muito boa Mas é realmente É a mesma cutscene Não muda absolutamente nada Que aleatório Tem um rato Na bad Na rua E do nada O moleque aleatório Vai dar um microfone E foda-se Vai cantar E olha só Já mudou bastante Da identidade aí Já tá bem bonitinho Peraí A música tá mais abafada Pra simular Obviamente Programa antigo Desenho antigo Oh Tem instrumento novo As músicas são remixadas também O louco Cara Se a rap for remixada E ficar melhor Eu vou chorar Porque a rap é muito boa Eu ouvi a rap Mais vezes Do que uma pessoa Um ser humano comum Poderia ouvir Tá ligado Definitivamente Nossa Eu adorei Os expressos do Mickey Estão muito estilosos Tá ligado As características Estão muito bonitas E a música Tem uns instrumentos A mais também Não sei se vocês perceberam Mas sim A música é diferenciada Eu já errei uma nota Já não vou conseguir Inclusive algumas pessoas Me falaram Que a cutscene Que eu achei na pasta No último vídeo Dos modos Do Suicide Mouse Na verdade Essa cutscene Ela tá no jogo Parece que você tem que Aperfeiçoar todas As duas músicas Fazer perfect na rap Deve ser De cair o cu da bunda Que aquela música lá Pra fazer perfect É foda Nessa aqui até ok Apesar de eu já ter errado Que nem um imbecil Mas vocês sabem né Essa é a minha pessoa Eu sou um imbecil Ok Foi fácil Foi fácil pra caramba Gostei do sorrisinho Ali embaixo Definitivamente Fofo Cute-cute Vontade de apertar Essas bochechas De bugog Bugog é foda né Vamos lá Cutscene é a mesma Também não dá pra pular Cutscene Eu não vou pular Essa cutscene é muito boa Começa as punhetações No fundo Inclusive falaram Alguém tinha falado Alguma coisa que ele tem Meio que uma injeção Que ele aplica nele O Mickey Ah tá na mão dele Agora que eu vi Não peraí É uma injeção Ou a arma Ah não É só a mão dele Achei que ele tá com uma arma Na mão Mas falaram que em outro mod Tem a injeção Que ele aplica nele Nossa Eles mudaram Já amei Já amei Colocaram Colocaram uns bagulho De fundo Que tá da hora Vamos ouvir Oxi Tem nota diferente É remixada Gente É remixada Que da hora Cara eu sou apaixonado Nessa música É muito boa E tem alguma coisa Sendo a boca dele Eu prefiro não saber o que é Honestamente Sua croba Sua croba Mardita Botar essa música Numa balada Todo mundo frita Que é uma beleza E daqui a pouco Começa a berrar No meio da balada Igual os gritos Os gritos de fundo Eu não tanto Os gritos de fundo Eu vou até aumentar a música Vamos lá What the fuck Os dentes estão feios Pra caralho Nossa Esse remix Tá foda Eu já não vi isso aqui Mano Tô com a impressão Que eu vi esse bagulho Cara Olha a música Eu tô tentando Acertar as notas Prestar atenção Na música Que tá muito boa Essa parte Eu não tanco Os berros de fundo Eu não tanco Eu não consigo Tancar Ai Tem mais coisa Olha O bagulho ficou frenético Speedrun de música Caralho Que porra É só o rabão Do rato Agora ele parece um rato Ele definitivamente Parece um rato É um belo de um rato Um belo de um rabo Eu esqueci a frase que fala Mas é alguma coisa De sofrimento Eu vi no outro vídeo É É a frase da Creepypasta Tá ligado Tá, vamos ver Se vai ter mais alguma coisa Se vai ter alguma música secreta Não sei Honestamente Vamos ver Não Não tem Por que que não tem Era pra ter Era pra ter Eu baixei a ver Bom senhoras e senhores O detetive Gabs Foi atrás Pra averiguar essa situação E pelo que eu entendi Parece que o mod Que eu joguei agora Aqui com vocês É o mod original Só que essa versão Atualizada com mais coisas E tudo mais É o mod fan made Que o cara usou os mesmos sprites Do mod original Tá ligado Então eu decidi pegar Um vídeo de gameplay Porque eu fui baixar Não tava mais disponível Então eu vou ver com vocês aqui Porque Enfim Vamos apreciar a trilha sonora Então no caso Eu acredito que Caralho Ainda bem que eu sabia Da cutscene E abaixei aqui É Pra quem não viu Essa é a cutscene secreta Dá até um aviso De jumpscare Maldito Não deveria fazer isso não Deveria deixar o pessoal Se fuder igual eu Ok Agora a nova música Vamos lá Bá E o boyfriend Tá putasso Tá como Tá putasso E o fundo também Ele tá todo redesenhado Ficou legal Ficou legal pra caralho Da hora Combinou Ah legal Você não toca a música Só ouvir ele cantar Nossa Tem nota Armadilha Meu irmão Ainda bem que eu não joguei Esse mod Escapei Yes Escapei Mano Cara legal Isso aqui realmente Tá interessante Tá parecendo uma atualização Oficial do mod Do Sunday Night Suicide Falei certo Dessa vez Tá vendo Olha os berros de fundo Olha os berros de fundo Desculpa Eu não tanco Eu não tanco os berros de fundo Esses berros Eles apavoraram Meus pesadelos lá atrás Quando eu lia Curpaz pela primeira vez É muito bom É muito engraçado Ver eles remixando a música Que porra é essa Tá remixando a rap Com essa música nova O que tá acontecendo Mano Não sei Tá bagunça De coisa absurda Olha isso Mas não vou negar A música tá boa Tá da hora Eu gostei dos tentão ali Que lá no ícone dele Ele é meio que de tinta Me lembrou o Epic Mickey Na real Ué 3, 2, 1 Por que ele foi pra Tá bom Foda-se Ok What the fuck Olha o Boyfriend Chapadão mano Ele tá com a agulha na mão Que eu falei pra vocês Olha velho Só que na verdade Quem segurava o Mickey O Mickey Quem segurava a agulha Do outro mod Era o Mickey né Acho que o Boyfriend Aplicou uma dose Da De Da vacina Covid Fazenda Feliz 4.0 Mano Olha isso Tá chapadaço O ícone dele Ali embaixo Também tá diferente Bom talk Nossa Essa aí Deus me livre Não Deus me livre Deus me livre Essa aí Olha isso Tudo bem Essas notas armadilhas Não te Nossa senhora Bagul alto Da porra Caralho Que merda é essa Velho Por isso Eu não esperava não Olha Apontando a agulhona A namorada Só cortei na vibe Como sempre Não tem reação Não reage Ainda tem música Pela frente Tá escrevendo alguma coisa Ali? Não É um monte de nota aleatória Nossa senhora Quase travou o jogo Agora Mano Eu tô sentindo Que tô jogando Battle Toads Tá ligado Olha isso As pessoas me perguntam As vezes Por que eu gosto De Friday Night Funk Especialmente As músicas E as coisas diferentes Que eles fazem Nos modos Tá ligado Sumiu Tudo bem Relativamente É o mesmo jogo É o mesmo jogo Tá ligado Mas eu gosto Pra caralho Porque É divertido É viciante É muita coisa Diferente Pra você ver Nos bagulhos Tá ligado Não é nem muito Pela mecânica Tá ligado Mas Eu perdi o argumento Eu esqueci o que eu tava falando Foda-se Foda-se Ficou tudo vermelho Ficou tudo vermelho Estourado Fudeu Mano Da hora Da hora Gostei desse toque Ficou mais creepy ainda Isso aí eles poderiam fazer Na creepypasta original Mas tá tremendo Mano Como que o cara joga Isso tremendo Sem bot play Esse cara provavelmente Será que ele tá usando bot play Não sei Não sei Olha isso Cara Olha essa tremida Absurda Ficou muito bom Ficou legal pra caralho Não superou a happy Mas eu gostei pra caralho Não vou mentir não Gostei muito Ai Eu poderia ter dormido Sem esse gemidão do zap Na minha orelha Filha da puta Bom senhoras e senhores Esse foi então O mod completo Do Sunday Night Suicide Reimaginado Tá ligado Novamente Como eu expliquei pra vocês O mod já havia sido feito Só que uma pessoa pegou E adicionou Essas duas novas músicas Meio que fazendo o mod Ser completo Tá ligado Por assim dizer Eu gostei pra caralho Tomei até uns sustos novos Aqui que eu não esperava É engraçado Que o maluco do vídeo Ele dá um aviso de jumpscare Antes E depois ele não dá Foda-se Assim que o pai gosta Assim que eu gosto Faça mais Me assuste mais Eu não sei se o criador Desse mod completo Tirou o jogo da game de hoje Porque deu treta Não sei se alguém foi reclamar Por ele estar reutilizando Sprites que já haviam sido criados Mas enfim Eu achei bacana Gostei especialmente Das duas músicas novas E se ele teve problema com isso Por gentileza Que refaça esse mod aí Com a própria identidade visual Com as músicas novas Porque eu acho que vai ficar Bem interessante também Tá ligado Mas enfim Espero que eles se resolvam Se é que deu alguma treta lá Tá ligado E honestamente Eu não me canso Desses mods aqui Do Mickey Mouse Toda vez que lanço um mod novo Aí com alguma parada nova Música nova Não sei o que Eu amo trazer pra vocês aqui Porque esse mod é apaixonante E aterrorizante demais Mas aí O que vocês acharam desse vídeo aí Eu sei que a gameplay Foi um pouco mais curta Que eu mais falei Do que tudo Mas enfim Acho que era um vídeo Que era totalmente necessário Eu espero que vocês tenham Entendido o meu ponto E espero que vocês não tenham Pulado pra gameplay Porque esse vídeo especificamente É mais importante Ainda mais do que os outros Tá ligado Mas enfim Se você terminou esse vídeo E ainda não deixou o like Por gentileza Deixa um like aqui Pra fortalecer o meu trampo Aqui no canal Novamente São vídeos todos os dias Sobre tudo mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Novamente reforçando Isso aqui não é um canal infantil Se você é criança Peça autorização dos seus pais Ou os responsáveis Não sei o que Pra assistir essa bagaça Se você é acima da idade estipulada Bacana Parabéns Fica à vontade Pega um chazinho E vamos com nós Tá ligado Então é isso aí galera Vamos me despedindo por aqui Tá bom Preciso fazer umas animações Dos anos 30 aqui Tô trabalhando um projeto aqui Que tô fazendo um desenho De um gato Preto e branco Que anda na rua Sem entender a referência Foda-se Eu vou embora Beijo Valeu Falou Falei demais Tchau Tchau